Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Estou aqui na área com mais um vídeo. Dessa vez, vai ser duas, duas notícias nesse vídeo. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos. Clique no sininho para não perder notificações. A primeira notícia, galera, é a seguinte. É que, recentemente, galera, estavam rolando rumores e especulações que o Death Stranding ia ser lançado para outras plataformas também. Estava tendo uns rumores anteriormente aí. E agora, galera, a Coginoproductions e a Sony, ela falou, galera, oficialmente dizendo, que o Death Stranding, galera, vai sim para outra plataforma. E essa plataforma, galera, é o PC. Que vai ser lançado também no Death Stranding. Anteriormente também, galera, pelo que me falha a memória, a capinha do Death Stranding, se fosse exclusiva, tinha que aparecer. Only on PlayStation. Mas não apareceu esse nome, esse codinome na capinha do Death Stranding. Quando foi postado nas especulações. E agora, galera, foi concretizado isso. Daquelas especulações. Fechou? E agora, no momento, vai ser lançado, agora em novembro, vai ser lançado ele, o Death Stranding, no PlayStation. Agora em novembro. E vai ser exclusividade temporária do PlayStation 4. E a partir, galera, de junho de 2020, esse game vai vir para o PC. Vai ser lançado em novembro, para o PlayStation 4. E depois, em 2020, galera, em junho de 2020, vai ser lançado o Death Stranding no PC. Fechou? Isso é uma notícia triste para o pessoal da Sony. Que queria tanto que seja exclusivo do Play. Mas não vai ser. E vai ser uma notícia boa também para o pessoal do PC. Que pretende jogar o game. E isso faz bem, galera, porque vários pessoal pretendem jogar. Porque é assim. Se indo para outras plataformas, mais gente para jogar. Fechou? Então é isso, galera. É uma boa isso aí. E é o próprio Kojima que falou isso, galera. Que ele pretendeu expandir o jogo em ambas as plataformas. No caso do PC. Fechou? Estamos juntos. A outra notícia, galera, fala sobre o Ubisoft. E o fracasso do Watch Week com o Black Point. Que é o seguinte, galera. O Ubisoft lançou esse jogo agora recentemente. E está tendo um monte de reclamações de usuários nesse game. Principalmente, galera, em micro-autorizações, loot box e caixas de loot P2Win. Estão reclamando demais, galera. Foi um fracasso, galera. Tremendo. O Watch Week com o Black Point. Fracasso. E está no fórum dela, galera, da Ubisoft, desse game. O fórum oficial desse game. Está um monte, galera. Um monte de reclamações. Reclamações abessa desse game. Principalmente, galera, o estilo do game. A história, a temática do jogo. Está cagado, velho. Está cagado. Não tem nem comparação com os outros Blacks que os outros do Ghost Week que eu tinha antigamente. Igual o... O Black Point que eu mais gostei, galera, foi o Future Soldier, na época ainda, do PlayStation 3. Depois daqui lá, daqui lá para cá, está meio difícil, hein? bem complicado, hein? E também, galera, a Ubisoft também está adiando todos os seus jogos também. Principalmente, o... Principalmente, o jogo novo que ela tem, igual o... o Legion, que é o Watch Dogs Legion. O que ela pretende fazer. Até deu a data de lançamento, até adiou. Mais jogos também que foram adiados dela. Meu Deus, agora a Ubisoft virou o EAI da vida? Praticamente, a Ubisoft virou a EAI da vida. Fazendo o jogo tudo lascado. Tudo bugado. tem outra coisa para me falar também da... a empresa lixo da... da Bethesda. Mas isso é tema para outro vídeo. Mas, galera, a Ubisoft já tinha... tinha que... ela tem que se aparecer mais, galera. E nos jogos dela, porque está difícil. Desse tempo para cá, as empresas estão... virando uma... faca chuta. não está fazendo os jogos direito. Tudo incompleto, cheio de microtransações, notebooks, colocar... coisa page win no game. Acabou. Fechou? depois vai ter outro vídeo específico para falar sobre as palhaçadas que a... que a Bethesda fez. Isso aí é tema para outro vídeo. Fechou? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Joinha para ajudar, compartilhe com seus amigos, se inscreva para não perder nenhum vídeo que eu vou divulgar de games. dar um salve a todos os inscritos que estão ajudando pelo canal, principalmente a Rafael Sertório, Baiana Gamer, Games Imperdíveis, é... RD Droid, o K10 Games, entre outras inscritos que estão ajudando. Então é isso, galera. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Ficando por aqui.